Tá ótimo. Gente, então, sendo ingleses aqui, começando exatamente às 11 horas, né? Para início de conversa, quero me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Nicolás Rosseto, eu sou engenheiro aqui na SKA. Hoje eu estou como Head da parte do produto Solidworks, né? E comigo aqui está o Mikael Mota. Por favor, Mikael, apresente-se. Bom, eu sou, então, o Mikael Mota, eu sou técnico, eu sou laboratorista da SKA. Basicamente, além de trabalhar na área técnica de estudos e pré-venda, eu cuido do laboratório que hoje é conhecido como o Centro de Manufatura Digital da SKA. Perfeito. E a ideia hoje é a gente acompanhar essa sequência de webséries que a gente está fazendo, né? Dando sequência naquilo que foi visto nos últimos dois dias. falando sobre as soluções de manufatura aditiva que a gente tem dentro do universo da SKA, né? E o primeiro ponto que a gente quer trazer aqui para vocês é justamente a questão de... A gente ainda assim fala de impressão 3D, né? O que a gente tem de visão geral de impressão 3D quando a gente traz esse assunto, né? Muitas vezes o pessoal se referencia, né? Ou se identifica normalmente com aquelas impressoras, aquelas normalmente chinesas, pequenininhas, de tecnologia FDM, né? Puramente filamento. Que muitas vezes serve só para fazer um modelo de protótipo, ou então um brinquedo de gente grande que a gente fala de vez em quando, né? Exatamente. São máquinas aí que normalmente entregam peças aí com características visuais um pouco ruins, às vezes de uma cor só, ou peças aí que não tem grande precisão. São justamente para imprimir brinquedos, protótipos, brinquedos de gente grande mesmo. É, brinquedos de gente grande. E a ideia aqui é justamente ser um pouco disruptivo quando a gente fala dessas soluções, porque a gente sabe, pode ser que a gente até sabe disso, né? O nosso grande... boa parte do nosso público está envolvido com o que a SK traz de tecnologia, quando a gente fala de manutenção aditiva. E a gente sabe que uma boa parte do público, em contrapartida, não conhece as soluções que a gente tem. E hoje a SK trabalha com duas linhas distintas, né? A Markforge e a HP. Então a ideia hoje é, como eu falei no começo, né? Trazendo a sequência daquilo que o Felipe trouxe de apresentação sobre otimização topológica, processo de criação generativa que existe dentro das soluções da SK, trazer também aqui agora como que a gente entra no processo de manufatura disso com as soluções de impressão 3D. Então vou começar justamente falando da Markforge, né? Isso aí. Primeiro ponto. A Markforge a gente gosta de trazer umas questões ali sobre resolução, resistência e uma verdadeira revolução no processo. E uma coisa que a gente quer explicitar nessa imagem, faz todo sentido, é que ela é uma impressora de filamento, tá? Mas falar que uma impressora é de filamento e julgá-la pela tecnologia, é a mesma coisa que a gente ver essas duas imagens aqui de carros e falar que ambos são carros. A gente sabe que não funciona exatamente dessa forma, né, Vicar? Exatamente. Claro que ambos andam, ambos podem te levar a algum lugar, mas são carros que proporcionam aí tanto uma estética diferente como também eles são diferentes, né? E a experiência do usuário acaba sendo um fator muito, muito impactante dentro desse processo. E quando a gente traz a questão da Markforge, uma coisa que me impactou quando a gente trouxe ela para o nosso escopo de soluções é a questão de resolução que essa máquina tem, tá? Olhando assim a primeira instância, é difícil identificar a peça impressa como uma peça impressa. Esse componentezinho aí, ele tem mais ou menos uns 60 milímetros de altura, é uma peça pequena. E é custoso para você enxergar as camadas de filamento dentro desse modelo. Então foi uma coisa que me impactou drasticamente quando eu vi comparando com outras soluções desse tipo. Exatamente. São peças aí que nos entregam uma ótima rugosidade, né? Que muitas vezes nem é notado, é quase invisível as camadas, né? Parece até uma peça injetada. Então esse é o primeiro ponto quando a gente fala de resolução, né? Só que não é só isso, tá? Os próprios materiais que existem dentro da Markforge, eles são diferenciados, tá? Aquele próprio material base dela, ele tem um nome proprietário, né? Que ele chama, ele é chamado de Onyx. Ele já tem uma resistência totalmente diferente dos materiais padrão que são consumidos normalmente pela indústria de máquinas mais simples, né? Que normalmente é PLA, ABS. Às vezes até chega em alguma coisa de nylon, né? Só que o Onyx, principalmente quando ele trabalha com as condições de material reforçado, que a gente vai falar mais pra frente, é um material totalmente distinto, né? Ele mesmo já tem umas características de resistência maior, né, Mikael? Que daí você pode falar melhor do que eu. Exatamente. O Onyx puramente já é 30% ou até mais, muitas vezes, resistente do que o ABS, que é o material mais utilizado na impressão 3D atualmente. E fora a questão do material padrão, tem materiais complexos mesmo quando a gente fala de Onyx, né? Então, por exemplo, um outro cenário que a gente tem é o material auto-distinguível, né? O anti-chama. Existem uma série de normativas quando a gente trabalha em industrial espacial, automotiva, que você precisa ter produtos que são anti-chama, né? Então, é um exemplo bem explícito, né? Do material padrão Onyx, né? E o Onyx FR, né? Que é o Flame Retardant, que no caso ali ele não vai propagar o fogo, né? Então, é só uma variação de material que a gente tem dentro das soluções da Markforge. Exatamente. Então, empregando aí mais segurança, muitas vezes, ao produto ou ao processo. E um ponto que a gente comentou anteriormente, né? Sobre o material Onyx já ser mais resistente, ele não é, na verdade, o supra-sumo do que a gente tem dentro das soluções de Markforge, né? Quando a gente ainda fala de universo polimérico, a gente tem as soluções de material reforçado com fibra, né? Ele é como se fosse um esqueleto interno à peça padrão, só que ele aumenta muito as características mecânicas desse produto, né? Exatamente. Então, é mais que um FDM, mesmo que funcione por... A deposição seja da mesma forma, seja filamento. A gente chama de CFF, que seria aí a fabricação por fibra contínua. A gente consegue colocar fibra em uma forma de alma, uma forma de esqueleto dentro da peça, empregando aí mais resistência ao impacto, mais resistência térmica, mais resistência mecânica, utilizando aí diferentes fibras que a gente vai falar aí mais adiante. E um ponto legal é que a gente não tem isso só para o escopo pleno da peça, né? A gente pode reforçar as zonas específicas, né? Isso acaba indo bastante de encontro com aquilo que a gente também viu nas apresentações anteriores, sobre entrar no processo de manufatura aditiva para a produção do produto, mas eu ter previsibilidade de esforços adicionais. Então, a fibra não precisa ser aplicada só em uma região específica, na região toda do modelo, né? Mas pode ser direcionada de acordo com cada uma das necessidades, né? Exatamente. Às vezes eu tenho uma necessidade aí, vai exigir um esforço em uma parte muito específica da peça, eu consigo colocar a fibra só naquela parte. Então, eu consigo alocar melhor a fibra onde vai ser necessário mais resistência. Perfeito. E quando a gente fala de fibras, né? A gente não está restrito só a uma, né? Na verdade, quem tem mais propriedade até para falar sobre as questões de materiais, né? É o próprio Micael. Então, deixo essa explicação toda para ti aí, Micael, sobre as fibras possíveis de serem utilizadas. Então, nós trabalhamos hoje, a Mark Ford trabalha hoje com quatro fibras, né? Como o Nicolas já falou, que seriam elas aí a fibra de vidro, Também a fibra de vidro de alta temperatura, o Kevlar e a fibra de carbono. E todas essas fibras com características aí diferentes para aplicações diferentes. Por exemplo, a fibra de vidro é uma fibra que nós conhecemos muito, que é amplamente utilizada muitas vezes na injeção, por exemplo, para empregar aí mais resistência a peças injetadas. Mas nós trabalhamos também, além da fibra de vidro, com a fibra de vidro de alta temperatura e alta resistência. Seria uma fibra que, assim como a fibra de vidro, tem uma boa resistência mecânica, mas, além disso, tem uma temperatura de deflexão térmica próxima aos 150 graus, empregando aí uma maior resistência térmica às peças, dando uma maior possibilidade de aplicações para essas peças. Por exemplo, o Kevlar também, que é um material que hoje é largamente utilizado na produção, por exemplo, de peças antibalísticas. Por exemplo, é utilizado aí em coletes à prova de bala, o Kevlar é o que hoje é mais utilizado. E também a fibra de carbono, que hoje, quando a gente fala de fibra, a primeira fibra que vem na cabeça, basicamente, é a fibra de carbono. Justamente porque ela é muito utilizada aí na área automobilística, empregando aí mais resistência e com menos peso às peças, então. E o detalhe é que para algumas dessas fibras, quando a gente faz a questão desse reforço interno estrutural da peça, ele pode superar algumas características de resistência mecânica de algumas ligas de alumínio, né? Exatamente. Por exemplo, o alumínio 6061, que é um dos mais conhecidos e mais utilizados aí na indústria. E algo também que é bem importante, que é legal a gente ressaltar, é o seguinte, a peça não precisa ser sólida para ter a resistência. Ela pode ser assim como nós vemos aí na imagem, com alívio, feita com estruturas, nesse caso, em triângulos, e a gente adicionar a fibra para empregar a resistência necessária, tendo aí um baixo peso, podendo ser amplamente utilizado aí, dando uma melhor performance, muitas vezes, ao meu produto. Perfeito. E a joia da coroa, quando a gente fala da Mark Forge, é a capacidade dela também imprimir materiais metálicos, né? O produto final já ser um produto metálico, né? Quando a gente fala disso, uma coisa muito importante, que vale a pena destacar, é que a gente vai usar basicamente a mesma estrutura de máquina, de certa forma, não é uma solução monstruosa para você tirar componentes metálicos. Existem soluções de mercado, por exemplo, que você precisa de um power supply, ou então de um ambiente extremamente controlado para executar alguns processos de impressão metálica, né? A proposta da Mark Forge é justamente uma coisa um pouco mais fácil de ser absorvida numa empresa, independentemente do porte dela, né? Porque você não tem todas essas questões de preparar um ambiente para uma manufatura em metal, né? Exatamente. E hoje, a Mark Forge trabalha com diferentes metais que podem ser aplicados em diversas indústrias. Por exemplo, hoje já está disponível aí o Inox 17-4PH, então é um aço inox, já que já pode ser utilizado em diversas indústrias, o cobre, por exemplo, e aços ferramenta como H13, A2, D2, isso além do Inconel, por exemplo. Perfeito. E o processo desse, né? Por que ele não é tão custoso, né? Em comparação aos processos, por exemplo, de fusão direto em metal? É que a sequência do processo de criação, ela é controlada em três etapas, né? A primeira delas é a impressão da peça, né? No caso, a gente podia dizer que é uma peça verde, né? Que ela é impressa também pelo processo de filamento convencional, só que esse filamento, ele já é composto de... Basicamente, três materiais, né? É uma parte polimérica, é a parte metálica em si e uma cera, né? E depois dessa peça ser impressa, ela vai para um processo de lavagem. Ah, detalhe, um ponto importante. A peça, como ela vai sofrer um processo depois de sinterização, ela é impressa um pouquinho maior, né? E daí, depois de sinterizada, ela diminui. Essas características, elas já são calculadas pelo próprio software da impressora, né? E daí, depois, ela segue a sequência, né? Que é a limpeza, né, Micael? E depois a sinterização. Exatamente. E esse software que é utilizado aí para impressão de metal e para as impressoras de polímero, que vão imprimir em Onyx ou em Nylon, é o mesmo software e ele é em nuvem e pode ser compartilhado, por exemplo, em uma mesma empresa, pode ter diversos usuários também. E continuando, então, desse processo de lavagem da peça, essa peça, basicamente, durante a lavagem, é retirada essa cera que tem no composto ali do metal, a cera e o polímero e parte do polímero. Então, essa peça vai ser sinterizada. Ela vai para o forno, onde ela é sinterizada e retira o restante do material que não é metálico e restando apenas uma peça aí 100% metálica, né? E daí, quando a gente agrega isso, as resoluções que a gente tem junto ali da capacidade de resolução que a gente tem da Markford, a gente tem uma resposta de indústria que serve para atender algumas demandas bem pontuais, né? Isso, às vezes, vai de encontro com uma pergunta bem comum, que é por que a SK trabalha com duas soluções de manufatura? Por que vocês não escolheram a Markford ou a HP? A gente vai entrar ainda nas características da HP, mas elas são soluções muito distintas, para aplicações distintas, né? A Markford, ela funciona muito, por exemplo, para entregar consumíveis mais rápidos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, para uma engenharia de manutenção ou para um setor de pesquisa e desenvolvimento, né? Em alguns cenários. Melhorias de linhas de fabricação. Ela tem essa cara que pode também, né? Óbvio, trabalhar com protótipo e as outras coisas que a gente comenta, que nem sempre é o foco da impressora, mas ela entra num nicho onde você consegue ter alta resistência e precisão, normalmente, na indústria comum, né? Exatamente. Então, peças que podem ser produzidas aí com altura de camada, com precisão aí de cinco centésimos, um décimo, dois décimos, e peças que podem ser produzidas aí muito rapidamente, né? Diminuindo aí, então, o lead time drasticamente, muitas vezes. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho uma máquina que ela não é mais fabricada, ou uma máquina que as peças vêm de um lugar muito distante. Por exemplo, eu tenho uma máquina lá que vem um componente da Ásia e, de repente, acontece em contratempos, né? Ou, muitas vezes, o lead time é muito alto. Um, dois meses para eu ter a peça e minha máquina não pode ficar parada esse tempo todo. Então, a gente utiliza aí, tanto dos polímeros, os polímeros com alta resistência, né? Tanto o onyx quanto o nylon, juntamente com essa possibilidade de poder adicionar fibras contínuas com características diferentes para substituir, muitas vezes, uma peça em metal da minha máquina ou uma peça até polimérica, que já é feito, empregando aí uma resistência maior, uma durabilidade maior. Ou mesmo que essa peça não seja uma peça que vá ficar aí como uma peça final, talvez eu queira substituir ela pela peça original, ela vai me dar aí usabilidade na minha máquina, nesse gap, enquanto está chegando a minha peça, né? Por exemplo, de uma garantia ou uma peça aí que eu comprei de um fornecedor que pode demorar aí muito tempo. Eu vejo muito isso, às vezes, em algumas indústrias que eu tive a oportunidade de visitar, que mesmo em máquinas que são compradas, às vezes, padrão, em linhas grandes, o pessoal quer fazer melhorias que, às vezes, não são características do fabricante da máquina, são feitas todas internas. E daí, às vezes, a pessoa tem que... Às vezes, até tem uma solução de modelamento, o cara tem um Solidworks lá dentro da engenharia de manutenção, mas, às vezes, não tem toda a parte de processo de fabricação. Então, o cara, ele tem um modelo 3D, ele tem que orçar para fora, se é um modelo que tem que comprar o bruto, daí depois ele tem que mandar para uma usinagem, tem que fazer validação, verificar, tem todo o processo, né? O lead time, como você comentou. Quando você tem, às vezes, uma solução dessa, ela faz uma entrega muito rápida. Então, a solução da Markford, ela pode ter outras ramificações, mas ela atende muito bem esse nicho. Isso é um pouco diferente da visão que a gente tem quando a gente começa a falar das soluções da HP. A HP, ela já entra num universo de fabricação, realmente, de produção de peças através de manufatura aditiva. Por isso que, quando a gente escolheu trabalhar com duas soluções, é porque elas têm essas características distintas. E a melhor forma de explicitar como que a HP realmente pode fazer isso, é trazendo um case. E para isso, a gente traz esse componentezinho bem simples. Essa é uma peça que passou por um processo de redesign. Ela foi modelada, ela foi ensaiada, mas dá para ver aí que é um componente único. Então, originalmente, ele não era isso. Ele era, na verdade, uma peça com vários componentes e fabricados através de processo convencional. A gente até tem uma imagem prévia desses dois componentes, do que ele era previamente, do que a gente tem hoje, e uma comparação direta dos custos. Na verdade, uma comparação entre os dois processos, tradicional e manufatura digital. Primeira coisa, é o custo final que a gente teve por peça, por unidade. Onde o processo original, ele tinha um custo de R$98,00. E o produto, através da manufatura, feito através das soluções da HP, chegou a R$12,15. O peso da peça foi de 500 gramas para 42 gramas. E o tempo de fabricação também foi encurtado, de três dias para 15 horas. E daí, às vezes, olhando esses números, isso é realmente impactante, porque você fala, como que, olhando aquilo que, às vezes, de novo, é senso comum no processo de impressão 3D, conseguiu ficar mais barato do que um processo tradicional? Isso é uma resposta simples, é porque o processo todo da HP, ele é verdadeiramente diferente. Então, isso que vocês estão vendo agora, ele é toda uma build de construção e impressão que não está mais limitada a um ambiente planar. X e Y, o Z de construção. A gente tem todo o volume de construção aqui dentro. Exatamente. Nós não trabalhamos... A tecnologia da HP, a Multi Jet Fusion, trabalha produzindo em um volume. Uma coisa que é bem legal, é importante a gente ressaltar, é que, independente de quantas peças eu tenha, numa mesma altura, vai demorar sempre o mesmo tempo para eu produzir essas peças. Eu consigo produzir, às vezes, até mil peças ou mais peças em 15 horas, por exemplo, o que não era possível antes, através da manufatura editiva. Então, itens que são feitos em pequenos volumes, que têm pequenos volumes, numa escala média, podendo ser produzidos diretamente nas impressoras 3D da HP. Porque entra justamente, às vezes, naquele nicho que a gente encontra de mercado, e isso vai muito com o que a gente enxerga de evolução para 4.0, é que customizações começam a se tornar mais frequentes. O cliente, o consumidor, ele quer respostas mais exclusivas. E se você faz um molde, por exemplo, de injeção plástica, você vai ter que pagar aquele molde com volume. Então, não existe muita exclusividade dentro desse processo. No entanto, o custo também para você customizar drasticamente um produto, ele acaba sendo muito elevado. Quando a gente traz isso para a realidade de manufatura aditiva, isso desaparece. Por exemplo, se eu quisesse ter o nome do proprietário de cada uma dessas pecinhas ali em baixo relevo, eu poderia colocar isso sem problema nenhum e fabricar elas num custo aproximado para todos esses itens. Ou então, até esse cenário, onde eu tenho uma demanda de fabricar 3 mil itens de um determinado produto. 3 mil itens em uma manufatura convencional parece que é muito, mas para fazer uma ordem de injeção plástica é uma quantidade ridiculamente baixa. Como que a gente se adequa? Normalmente, esse cabo acaba indo para os custos. E a gente oferece uma solução que é totalmente ajustável a esse tipo de realidade. E quando a gente fala desse processo de construção, e às vezes o pessoal fica na dúvida por que ele é possível ser feito assim, é porque a forma de criação é toda volumétrica. A gente tem uma bandeja, vamos dizer assim, onde é depositado o material. Depois que esse material em pó é depositado, a impressora deposita dois agentes. Um de fusão e um de detalhamento. Que vai realmente a região que vai ser consolidada entre camadas. E o resto ali que vai ficar como se fosse suporte para a próxima camada que vai vir por cima. Então, a gente consegue construir em todo aquele volume. Detalhe, depois do processo de deposição dos agentes de fusão, o que vai fazer essa fusão de verdade e unir esse material é um componente de calor, né, Micael? Exatamente. Então, é uma luz, né? Que não é laser, não utiliza laser essa tecnologia. É uma luz que vai, digamos que soldando uma camada na outra, vai fundindo uma camada na outra com uma camada e mais uma camada e meia. O que vai dar características aí de estanquiedade na peça. Uma peça aí que é 97% isotrópica. Então, uma peça que não importa o sentido do meu esforço, ela vai ter a mesma resistência. Justamente por isso da tecnologia. Além de ela fundir essa camada de uma camada e mais uma camada e meia, a temperatura ali vai chegar, vai estar muito próxima em cinco camadas. Sendo sentida em cinco camadas. Então, entregando aí uma peça aí que até a característica dela visual, muitas vezes, no próprio toque, a gente olha, nossa, isso aqui é uma peça injetada? Mas não, é uma peça impressa, né? É uma peça impressa na tecnologia da HP, a Multi Jet Fusion. É, se a gente já falava isso da resolução da Markforge, isso é meio que exponenciado quando a gente fala da solução da HP. Porque o resultado é verdadeiramente impactante. E graças a essa solução, essa tecnologia, a gente consegue, na verdade, criar vários tipos de peça com liberdade geométrica, em alguns casos até peças coloridas. Então, quando a gente olha esse pequeno, a coleção ali de componentes, difícil para começar, né? O molde, por exemplo, de algumas peças ali já ia ser um componente bem caro. Em alguns outros casos, impossível de fabricar através de processos convencionais. Esse componentezinho do meio embaixo ali, por exemplo, ele é um componente que tem um fator de flexibilidade. Como que você conseguiria criar um componente dessa forma através de processos tradicionais? Às vezes entra muito naquele discurso de uma coisa que só dá para fazer na impressão 3D. Ah, que legal, não vou usar para nada. A gente vai entrar num case aqui que dá para perceber que, sim, existe aplicabilidade real e a gente só não utiliza porque a gente não está acostumado a pensar com o conceito de processo de fabricação através da impressão 3D. Toda vez que uma pessoa abre um Solidworks e começa a modelar, ele pensa se ele vai fazer aquilo por chapa, se ele vai fazer aquilo por soldagem, se ele vai usinar. A questão de quando a gente trabalha através de manufatura aditiva, a gente não precisa se preocupar com essas questões. Existe algum detalhe por menor ali dentro, mas, a grosso modo, o que a gente modelar, a gente consegue fabricar. Exatamente, é uma espécie de liberdade biométrica que nós temos na produção através da manufatura aditiva e, principalmente, na manufatura aditiva na tecnologia da HP, na Multijet Fusion, justamente pela questão de nós termos esse pequeno diferencial das tecnologias FDM, por exemplo, que é, nas tecnologias FDM, a gente não consegue muitas vezes um grau de resistência igual em ambos, em qualquer sentido da peça, mas, quando a peça é impressa na tecnologia Multijet Fusion, a gente já consegue essa característica bem importante. Além de que a gente consegue imprimir, por exemplo, uma peça já colorida, se eu quero, por exemplo, ter um protótipo, consigo ainda imprimir protótipo, não preciso, a gente fala aí de imprimir peças para produção, mas, juntamente, eu posso imprimir protótipos, por exemplo. Um pouquinho mais adiante a gente vai falar aí das linhas de produção, mas, basicamente, nós conseguimos aí trabalhar tanto com peças coloridas como peças monocromáticas, né? É, e justamente essa questão do redesign do produto, né? Um case bem interessante. Acompanhe esse videozinho curto aqui. A gente tem um componente, um conjunto, que ele é montado e ele vem de várias peças. Em paralelo, a gente tem uma peça que é feita única e exclusivamente através do processo de impressão da HP. Quando a gente coloca a comparação dos dois produtos, a gente tem o custo, que é totalmente diferente, né? No primeiro ali, ele custa 36 dólares, no segundo, 187, né? Existe o tempo, inclusive, de montagem e todo o custo atrelado, por exemplo, nesse produto de fabricação de molde e qualquer outras características. Aqui, quando a gente vê esse redesign, olhando de longe, você fala, é quase o mesmo conjunto. Só que, por exemplo, o processo de você ter essa peça da direita através de manufatura convencional e a da esquerda através da manufatura aditiva com HP, é gritante. O foco aqui se torna a aplicação da peça e eu não preciso estar preso nas limitações de como eu vou fabricar esse produto. Se eu preciso chegar no ponto A, no ponto B, eu não tenho que me preocupar com o percurso que eu vou ter que desviar, né? Ou as características desse meu caminho, porque eu estou restrito ao processo de manufatura. E, às vezes, até pior. Eu estou restrito ao processo de manufatura que eu tenho. Então, às vezes, eu até quero fazer uma coisa bacana, mas, pô, eu não vou ter tempo hábil ou eu não tenho um fornecedor interessante da parte de injeção. Eu tenho que formar alguém para isso. quanto que a gente pode tirar desse processo e colocar na ponta do lápis que eu realmente vou ter uma redução de custo e tempo, né? Fora a aplicação realmente da peça ser focada a... a criação da peça ser totalmente focada na aplicação dela, né? Exatamente. Então, aí, a gente, além de diminuir o custo da peça, o custo da produção da peça, a gente está diminuindo aí um lead time de montagem, muitas vezes, como nesse caso, está diminuindo aí os custos, por exemplo, com o estoque, onde eu vou ter que ter muitos moldes, né? Para injetar essas peças. Então, eu diminuo... Eu tiro um espaço que eu posso usar, né? Eu vou ter mais espaço no meu estoque, por exemplo. Eu vou diminuir o lead time de montagem. Imagina montar seis peças para uma peça só. Então, isso, dependendo da indústria, do produto e do processo, é um ganho exponencial, muitas vezes, dentro das empresas. Perfeito. E trazendo um cenário que também vai de encontro com aquilo que foi apresentado nos últimos dias, mostrando, por exemplo, a capacidade da solução e o valor agregado que pode ser colocado dentro dela, teve um case de estudo da HP relacionado a um assento de um carro esportivo que ele é totalmente customizado. O nível de customização, normalmente, ele está... Colocar o nome da pessoa dentro do produto, né? Às vezes, o cara faz um carro lá e tem o bordado o nome da pessoa. É uma possibilidade. Só que aqui, a gente está chegando num nível de sofisticação que não era possível dentro do que a gente tinha antes de solução de processo Fabril. Então, imagine que eu quero fabricar um assento totalmente customizado. Eu proponho que a pessoa, o comprador do veículo, ela vá até um centro de ensaio, ele vai sentar num carro e vai dar uma volta. Só nessa volta, eu posso coletar dados, por exemplo, quais são os principais pontos de pressão dessa pessoa durante um processo de pilotagem. Perdão. Eu também posso coletar as questões de deformação, a geometria da pessoa, propriamente dita, para que ela tenha uma posição de direção mais confortável. E quando eu somo essas duas condições, eu posso utilizar de uma forma bem inteligente as soluções da HP para imprimir um produto com densidade variável. É óbvio que isso vai acontecer basicamente eu variando a condição geométrica de construção. Se olhando esse conezinho, fica bem claro que, por exemplo, o meio dele é mais resistente porque eu tenho mais volume ali. se ele fosse totalmente sólido, ele ia ser entre aspas incompressível ali. Enquanto a parte onde eu tenho menos material, ele ia ficar mais soft, ele ia ficar mais macio. Agora, imagine eu aplicar isso num produto real e ter condições como essas que a gente está vendo aqui nessas outras imagens. É aplicar essa tecnologia de uma forma que antes não era pensada, porque talvez antes não era nem possível de ser feito. Exatamente. Então, conseguindo ter, além de ter um melhor conforto no carro, nesse exemplo, nós poderíamos pensar que também poderia ter uma melhor performance. A gente está dando o melhor da performance e o melhor do conforto utilizando a tecnologia. Então, aqui, lógico, é um case um pouco, um pouco talvez, exagerado dentro dos padrões de realidade nossa. Eu falo porque não é todo mundo de nossa gama de clientes que trabalha no setor de indústria automotiva, embora tenhamos, sim, alguns, mas o ponto aqui é que a gente consegue fazer mais de uma coisa que a gente não tinha previsão de ser possível fazer. Esteticamente, é um negócio atrativo, mas imagine, por exemplo, as aplicações práticas disso em outros tipos de setor. Muito do que a gente vê, às vezes, em dois, tipos de indústria que normalmente estão em vanguarda, que é automotiva, militar. Essas soluções normalmente acabam decrescendo para aplicações mais comuns, principalmente para a área médica e outras aplicações. Então, imaginem, por exemplo, as questões, talvez, de um leito que precise de uma acomodação diferente. A gente talvez esteja extrapolando a ideia, mas é um pouco da intenção também desse tipo de trabalho, fazer com que a gente enxergue outras aplicações que vão além do nosso cotidiano. Então, isso é um case bem legal que a gente acaba trazendo como uma provocação para estressar essas ideias e imaginar o que a gente pode fazer com isso. E, como o Michael bem falou, a HP não trabalha com uma solução única. A Markford, a gente não ficou colocando, por exemplo, especificação de cada uma das máquinas, mas existe uma família ali dentro e a HP também tem essas famílias. Mas nessas, acho que vale a pena a gente especificar um pouco mais, né, Michael? Exatamente. É porque aí tem algumas diferenças um pouquinho mais gritantes, que seria, por exemplo, nós temos equipamentos aí na linha da HP que vão produzir peças coloridas ou peças monocromáticas brancas, por exemplo, e outros equipamentos que vão produzir peças cinzas. Qual a diferença desses equipamentos? A principal diferença? Esse equipamento que produz peças coloridas, ele pode produzir peças aí em escala, também pela tecnologia, né? A tecnologia possibilita isso. Mas, nessa linha, nós conseguimos aí, nessa linha, ou nessa outra linha que está abaixo, nessa outra máquina, que seria a linha 4.000, né? Nós conseguimos produzir peças aí mais rápido ainda e mais peças ainda do que na série 500, por exemplo. E além dessas duas máquinas, aí tem uma outra máquina, que seria a máquina de high production da HP, que seria a linha 5.000, que produz até 25 vezes mais rápido que a linha 4.000, por exemplo. Então, entregando aí um volume considerável em um tempo aí de aproximadamente 12 horas, eu tenho um build inteiro, uma construção inteira, né? Com diversas peças ali dentro. Então, são famílias que, embora sejam da uma tecnologia basicamente da mesma, também existem aplicações diferentes dependendo da escala de cada cliente, né? Então, isso acho que meio que resume as duas soluções e como que a gente enxerga elas inseridas na indústria, principalmente porque, como sempre, o discurso da SKA está totalmente focado para a indústria 4.0, né? E o 4.0 às vezes demanda principalmente velocidade e essa capacidade de customização e personalização, né? Que vai além do gosto do cliente, né? É muito mais a questão de necessidade. Então, você pode ter a questão de necessidade de respostas rápidas, né? Onde a Markford vai atender muito bem. Ou para caso de produtos finais, a questão do HP realmente pode atender. Tem até algumas perguntas ali que eu já vi, a gente vai respondê-las aqui agora no final, não se preocupem, tá? Mas só para a gente encerrar esse ciclo, né? O ponto que a gente quer deixar aqui para vocês é que a gente tem essas máquinas aqui no Brasil, né? O Centro de Manufatura Digital da SKA que fica lá em São Leopoldo. Então, o Micael pode falar até com mais propriedade porque ele é um dos operadores também dessas máquinas ali dentro, né? E que agora é o momento de Covid, às vezes não é o melhor momento para o pessoal se deslocar, viajar, né? Mas as portas estão abertas para que os clientes conheçam essas soluções, né? Que a gente consiga enxergar melhor as suas necessidades e conseguir orientar qual seria a melhor solução para cada uma das realidades, né? Exatamente. E quem for visitar, né? O nosso Centro de Manufatura Digital nós conseguimos aí mostrar com máquinas nós temos aí máquinas da série industrial como a gente falou máquinas aí da Markforger máquinas aí que produzem em metal máquinas que produzem em polímero máquinas de alta produção da HP e também a máquina que imprime colorido e conseguimos mostrar isso com alguns outros exemplos aí peças que já temos impressas nesse Centro de Manufatura como isso funciona, né? Como isso se aplica na indústria hoje na indústria 4.0 utilizando aí como o Felipe já veio falando nesses últimos dias por exemplo utilizando aí a otimização topológica o melhor estudo em cima das peças e como isso poderia ser produzido Então para quem também não tem a oportunidade de deslocamento imediato dentro do site da SK se você entrar lá ska.com.br existe um tour virtual que a gente preparou quando foi feito o evento de lançamento da abertura do nosso Centro de Manufatura Digital então lá é como se fosse um Google Street View você consegue andar por dentro desse ambiente e a gente tem pontualmente ali informações adicionais sobre cada uma das máquinas então é legal porque você consegue ter um nível de imersão maior compreender os produtos mas o ponto mais legal é quando a gente realmente está trabalhando isso de forma conjunta para que você conheça sobre as máquinas mas que a gente ajude você a enxergar aonde elas podem ser efetivamente aplicadas dentro das demandas da sua indústria Exatamente então a gente consegue ajudar nessa trilha nesse caminho a identificar onde é o melhor lugar para eu colocar uma máquina dessa como ela pode me ajudar a gente ajuda também nessa trilha não somente mostrando a tecnologia mas realizando estudos realizando aí provas de conceito mostrando aí o melhor da tecnologia e como ela pode auxiliar aí na produção no processo de cada de cada empresa né perfeito né acho que isso resume de forma geral né o que a gente tem de estrutura para apresentar hoje né eu não sei se tem alguma consideração antes das perguntas Micael ah uma coisa que eu acho que é bem legal ressaltar né que fica aí como principal diferença né entre Markforger da HP a Markforger a gente pode usar aí como um recurso da fábrica onde eu posso desafogar a minha usinagem não produzir uma peça que uma peça de manutenção ocupar um CNC que poderia estar produzindo o meu produto por exemplo ah poder produzir aí peças para manutenção por exemplo também pela sua resistência né e as peças da HP também podendo ser utilizadas dessa forma mas com mais com mais foco aí na na produção de peças aí que são peças que podem substituir peças injetadas por exemplo então perfeito é e daí agora né dando acho que sequência aqui também para a gente não estender muito o tempo do pessoal tem algumas perguntas aqui que acho que você consegue ver também Micael deixa eu abri-las aqui novamente tem uma delas aqui que eu acabei lendo de por antecipação essa aqui acho que eu posso posso assumir que é o seguinte se as peças aditivas elas são mais baratas hoje em tempo de manufatura perdão se as peças aditivas são mais baratas e tem um tempo de manufatura menor porque elas são utilizadas como forma de manufatura não são utilizadas como forma de manufatura principal hoje porque elas atendem justamente essa questão do ponto de volume vai ter uma taxa de momento de conversão onde ela ainda vai valer a pena e onde o processo convencional ainda vai valer então se a gente pega eu vou pegar um exemplo bem bem esdrúxulo eu vou pegar a tampinha de tic tac quantos milhões de tampinhas de tic tac não tem que ser feitas por dia dado o volume de vendas aquilo lá não vai deixar de ser fabricado nunca através do processo de injeção plástica a injeção plástica para volumes da casa de milhões ele com certeza ele vai ser um custo menor a questão é que cada vez mais a gente está vendo que o mercado ele não pede milhões para produtos especiais a mesma coisa que você chega e fala eu estou comprando um equipamento uma máquina que vai me custar sei lá 5 milhões de reais é um investimento considerável e daí quando você vai dar uma inspecionada na máquina você vê que ela é toda feita através de produtos sei lá padrão comprado de mercado e só unidos o cara não fez um redesign ele só fez uma adaptação não faz sentido essa montagem essa conclusão quando você está comprando um negócio de valor agregado você imagina que pelo menos aquilo lá foi projetado para atender aquela demanda ele está sendo totalmente customizado e atende exatamente aquela designação então produtos que às vezes são feitos na casa de dezenas centenas fazer o processo de injeção ficar muito caro fabricar na unha vamos dizer assim por usinagem também fica caríssimo é justamente onde a impressão 3D ela atende entre a unidade individual e algumas centenas e talvez milhares ainda vale a pena o processo de manufatura então ele é mais interessante do que muitas vezes a gente acaba fazendo porque até alguns tempos atrás a gente viu uma peça que ela tem potencial para ser uma peça plástica vamos fazer plástica mas vai custar muito caro a gente vai embutindo o custo total do equipamento faz parte não tem um jeito mais interessante de fazer esse produto a impressão 3D ela justamente quebra-se esse paradigma que a gente tem hoje no mercado exatamente muitas vezes é preciso produzir peças cinco peças ano para um específico um específico produto e outras cinco de outro produto e outro de outro produto eu consigo grupar tudo isso imprimir tudo isso junto então tendo aí um volume legal para poder justificar uma impressão a manufatura aditiva uma dúvida que eu vi aqui que eu achei legal já responder agora é do Vinicius Vaz ele gostaria de saber qual material que é o que o Onix é comparável em relação a propriedades mecânicas nós comparamos ele normalmente com o o alumínio se nós utilizamos a adição de fibras porque por exemplo o Onix utilizando a fibra de carbono já é comprovado que é mais resistente que o alumínio por exemplo e o Onix puramente nós comparamos muitas vezes com o ABS por ser um material laigamente utilizado perfeito tem mais alguma questão adicional aí gente por favor fiquem à vontade a gente aguarda uns minutinhos aqui tem aqui deixa eu ver tem uma pergunta que eu não consigo visualizar ela completa vou tentar tem uma pergunta aqui a respeito da venda do equipamento dos serviços que a SKA comercializa hoje e entrega hoje então nós somos uma empresa que entrega solução nós entregamos solução então em cima da necessidade do cliente nós vamos trabalhar mas nós não nos posicionamos normalmente como um virou de serviço nós ajudamos aí a fazer testes a fazer provas de conceito muitas vezes mas isso visando mostrar o potencial da tecnologia né perfeito existem mais questões vamos ver mais alguma questão pessoal percebendo que o pessoal que começou na apresentação está seguindo então o pessoal está esperando as perguntas e a gente também se tiver alguma coisa fiquem à vontade exatamente qualquer tipo de pergunta qualquer dúvida a gente pode responder e já esclarecer né muitas outras pessoas podem ter a mesma dúvida que vocês eu recebi alguma mensagem aqui do pessoal do marketing falando que tem um pessoal que está mandando algumas mensagens ali mais internamente falando que tem perguntas mas que não consideram que fossem respondidas gerais de forma geral aqui né a porque acho que são perguntas normalmente acho que de característica mais privada de indústria e tudo mais então podem mandar também não esqueçam dos canais que vocês têm de contato com a escala o próprio e-mail que vocês receberam para acessar aqui vocês podem mandar mensagens depois que a gente vai trocando ideia em particular tem algumas perguntas que as vezes o pessoal faz que é mais sensível não tem problema perguntaram aqui também se HP imprime metal HP hoje não né ela não tem uma solução para essa aplicação né não é esse material no caso não exatamente a HP hoje não tem solução né eles já estão desenvolvendo estão na fase de desenvolvimento na fase de testes com a máquina que vai imprimir metal né a máquina da HP que vai imprimir metal mas atualmente não existe essa máquina aí no mercado perguntaram também quais são os os materiais da HP hoje a HP trabalha aí com uma poliamida 12 a poliamida 11 poliamida 12 GB que seria com esfera de vidro para empregar um pouco mais de resistência e desgaste por exemplo maior dureza na peça também trabalha com TPU e existem outros materiais aí sendo desenvolvidos né perguntaram se a Mark Ford imprime colorido não né ela não não tem essa intenção do da embora tenha questão de rugosidade não de característica visual né para esse tipo de aplicação e é uma coisa também que vale a pena ressaltar tá normalmente impressão 3D de forma geral é uma balança às vezes você tem muito de uma característica mas às vezes você tem um pouco menos de outra não é raro a gente ter clientes que tem duas soluções de impressão 3D ali dentro o cara pode ter uma HP para executar alguns procedimentos e falar mas tem alguns casos que eu acho que eu prefiro a Mark Ford é comum esse tipo de cenário também tá você falar essa impressora é a melhor do mundo porque ela resolve tudo normalmente não vai existir isso cada uma tem de um lixo tanto que a gente não trabalha com uma solução só sim também temos aqui uma pergunta quais os materiais metálicos basicamente a Mark Ford trabalha hoje com cobre H13 A2 D2 trabalha também com Inconel então são são materiais que são novamente já utilizados na indústria hoje né e que podem ser aplicados aí com as mesmas aplicações materiais que antes eram soldados podem ser soldados que esses materiais podem ser soldados tem as mesmas propriedades né da peça usinada por exemplo pode ser também usinada a peça então ela fica uma peça sólida né muitas vezes ou eu posso até fazer essa peça aliviada através desse método de manufatura aditiva em metal tem uma outra coisa aqui que um colega também comentou que a HP ela tem uma solução de máquina de metal mas ela ainda não está num processo comercial a gente entra então nessa seara né só fazendo uma ratificação do retificação do que a gente comentou eles tem por exemplo materiais em desenvolvimento e máquinas em desenvolvimento né mas que a gente não pode por exemplo falar ah imprime ah beleza eu quero ver ou quero saber quanto custa ou qualquer outro processo a gente não tem essa referência agora do mesmo jeito por exemplo que a Markforge ela tem uma solução prevista por exemplo para titânio né mas a gente vai não pode bater esse martelo porque é desenvolvimento é todo um ciclo que ela tem que seguir até um processo de lançamento então a HP de forma geral quando ela lançou essa solução do da de essa tecnologia ela até imagina por exemplo materiais que dependendo da condição a gente pode variar a condutibilidade elétrica tá é uma é um campo potencial e provavelmente de pesquisa mas ainda não de lançamento então a HP ela está em desenvolvimento quando a gente tiver essa solução certeza a gente vai ter ela para para ofertar mas se a resposta fosse quero para agora a resposta seria não por isso que é legal a gente estar sempre em contato para a gente trazer as novidades de acordo com a velocidade que elas vêm exatamente tem uma pergunta aqui em relação a como a gente está no Rio Grande do Sul hoje em relação a manufatura aditiva aos clientes aí bom hoje nós temos algumas máquinas pelo Rio Grande do Sul e eu acho que é legal esse contato ser um pouco mais mais detalhado né você pode entrar em contato aí comigo com o Nicolas com a própria SKA né através de e-mail por exemplo LinkedIn que a gente consegue esclarecer isso daí e mandar materiais cases coisas nesse sentido tá tá Tiago perguntou aqui sobre comparação com materiais em relação a PP sobre questão de resistência química e algum outro cenário eu particularmente não tenho todas as informações não sei se você tem algum ponto sobre isso aí Micael desculpa Nicolas vou dar uma cortada aqui tá desculpa é que eu não tenho de cabeça todos os pontos uma coisa que é importante salientar é que a gente tem os papers de todos os materiais que a gente acaba trabalhando então tem as características né o pessoal fala é comparável com qual material às vezes não é comparável com nenhum ele tem uma curva por exemplo de uma curva toda própria construída e a gente tem esses paper sheets tanto que se a gente quer produzir através de HP a gente tem que ter os materiais para trabalhar dentro de uma ferramenta de simulação né e a mesma coisa para o universo da Markforge então a gente tem algumas curvas e ensaios dentro de cada um desses materiais é mais bacana a gente pegar por exemplo você quer qual é a sua aplicação a gente olhar a aplicação e ver o que se encaixa do que tentar às vezes fazer a comparação talvez a gente se estenda muito né não é desviando do assunto mas acho que sendo um pouco mais objetivo pelo menos para a ideia do que a gente tem aqui sim e uma coisa que é bem importante também eu vou ressaltar porque tem a ver com algumas outras perguntas que eu vi aqui é o seguinte a HP hoje a tecnologia da HP a gente consegue reaproveitar o material materiais como a poliamida 12 a poliamida 11 nós conseguimos ter cerca de 80% de reaproveitamento desse material então eu imprimi cerca de 10% vira peça cerca de aproximadamente 10% também acaba sendo perdido durante o processo mas os outros 80% eu posso reutilizar nas próximas impressões e de forma muito fácil existem tecnologias que entregam isso hoje existem algumas mas não da forma que a HP consegue entregar onde a gente consegue sem ter nenhum pós-processamento utilizar esse material que já foi utilizado na impressão e não foi impresso por exemplo tem materiais também como o polipropileno que a HP lançou faz alguns dias que é um material que ele é 100% reaproveitável então eu tenho uma perda muito menor durante o processo e todo o material que eu conseguir retirar que não foi impresso do processo eu vou conseguir reutilizar o que gera uma diminuição ainda maior nos custos de produção dessas peças então esses materiais na grande maioria tem uma grande resistência química por exemplo a grande maioria dos solventes orgânicos por exemplo as poliamidas também o onyx também por exemplo podendo ser utilizado também na indústria sem ter medo sem ter dó de tocar em fluidos para lubrificação ou tocar em óleos então que essas peças que essas peças tem uma resistência química bem considerável assim como por exemplo um bom exemplo da HP é o polipropileno que já é largamente utilizado na indústria e ele tem as mesmas as mesmas características do polipropileno como a gente já conhece hoje perfeito acho acho que isso sana a maior parte das questões o Mikael é igual falei tem algumas aqui que o pessoal já também está mandando só os agradecimentos falando que está dando horário concordamos dando horário do almoço não vamos segurar ninguém mais acho que no momento aqui agora é só agradecer a participação de todo mundo como eu falei se tiverem dúvidas pontuais ou que venham depois desse webinar é só entrar em contato com a gente e a gente está 100% à disposição exatamente então podendo entrar em contato que nós vamos estar respondendo essas dúvidas e ajudando a conduzir no processo de como empregar essa tecnologia na sua empresa por exemplo perfeito gente acho que é isso por enquanto obrigado a participação aqui nessa apresentação a gente espera vocês numa próxima tá certo? obrigado e até já muito obrigado e até já tchau tchau tchau